Mãe, a pés no chão Já sei que você é o que eu preciso Não, por ser de nós A parte do cedo da promessa Mãe, a pés no chão Já sei que você é o que eu preciso Não, por ser de nós A parte do cedo da promessa Já sei que você é o que eu preciso Mas, eu vou aguardar A parte de você que vem comigo Ah, por ser o maior Que a ideia que o que eu preciso Começou Mais Desce Desce Percebo que no fim pede demais Ah Desce Agora eu posso te deixar pra trás Obrigada Obrigada